A gente fala agora de solidariedade. Lançada esta tarde a campanha Papai Noel dos Correios. As cartinhas de crianças com os pedidos serão recebidas até o dia 2 de dezembro. E as pessoas interessadas em adotar essas cartinhas e entrar nessa rede de solidariedade podem ir à Agência Central dos Correios ou ao SEAC do Shopping Rio Mar até o dia 15 do próximo mês. Os pedidos são dos mais diversos. Letícia, de 8 anos, quer um tênis. Já o Luan escolheu uma mochila. Quando criança, Deidison também escreveu uma cartinha para o Papai Noel e ganhou uma bicicleta. Hoje, ele quer retribuir a alegria que sentiu um dia. É uma felicidade imensa a gente poder estar fazendo essa atividade aqui por estar, de certa forma, realizando os sonhos dessas crianças. E isso é muito bom, isso é muito positivo, para a pessoa se sentir mais feliz, mais motivada. O lançamento da campanha Papai Noel dos Correios e dos tradicionais selos de Natal aconteceu na tarde de hoje na Agência Central aqui em Aracaju. E, diferentemente dos outros anos, nesta edição só serão aceitas cartas encaminhadas por escolas públicas, creches e abrigos. Podem participar crianças matriculadas até o quinto ano do ensino fundamental. As cartas serão lidas e selecionadas por uma equipe. A gente já pegou uma carta, eu já li uma cartinha, que uma criança pedia uma toalha de banho. Dizia que nunca tinha se enxugado com a toalha depois do banho, porque a mãe não tinha condição de comprar e sempre colocava paninhos velhos para ela se enxugar. E isso tocou o coração, porque eu nem imaginava que existisse pessoas que não tivessem condição de ter uma toalha. Então, isso toca a gente, faz a gente refletir muito e eu acho que desperta na gente a solidariedade. A campanha Papai Noel dos Correios acontece já há 27 anos e começou quando atendentes de agências no norte do país perceberam a grande quantidade de cartinhas que chegava com um destinatário em especial, o Papai Noel. Temos esse objetivo de contemplar e destacando que esse atendimento não vem somente dos Correios, né? Vem dos empregados dos Correios, da sociedade, da mídia em geral, de diversos parceiros que de forma direta ou indireta têm contribuído com essa rede de solidariedade. Em 2015, 4 mil cartinhas foram contempladas. Este ano, a adoção pode ser realizada até o dia 12 de dezembro. Os presentes devem ser entregues antes do Natal. A sociedade é a parte mais importante nesta campanha. Nós fazemos a nossa parte, mas é a sociedade, com sua solidariedade, que vai atender, que vão adotar essas cartinhas e que vão tornar o Natal mais feliz para cada criança.